Olá, boa noite. Esses são os destaques do Ridação TV desta terça-feira, 16 de abril. Os últimos dias para comprar álcool líquido 70%, que foi liberado no comércio durante a pandemia e sai do mercado no fim do mês. Missão Gaúcha na Europa discute em Roma a operação de linha aérea direta entre Porto Alegre e a capital italiana. O Hospital de Clínicas vai ampliar a aquisição de alimentos orgânicos de agricultores e cooperativas do Estado. A Associação Rio Grandense de Imprensa lança campanha de combate à desinformação. E ainda conheça a identidade visual dos festejos Farroupilhas 2024, que prestam homenagem a Jaime Caetano Brown. Nós começamos o Redação TV de hoje chamando a atenção para uma data marcada. É que o álcool líquido 70% vai novamente sair das prateleiras no dia 30 deste mês. A Anvisa decidiu revogar a liberação temporária que entrou em vigor durante a emergência da pandemia. São os últimos dias de comercialização do produto em supermercados e farmácias. Sim, os frascos de álcool 70% líquido ainda estão nas prateleiras. É que os comerciantes estão proibidos de comprar da indústria desde novembro do ano passado. Mas tem autorização para vender o estoque anterior até o dia 30 de abril. A dona Fran Simar gosta de usar álcool na forma líquida na limpeza de casa e no trabalho. Na água, gosto mais para limpar os vidros. Os vidros e outras coisas a mais, para evitar uma bactéria, uma virose. Já na casa do seu Leodone, cuidado sim, mas não na forma líquida do álcool, por causa dos riscos. Já vi vários acidentes com álcool. As pessoas ligam uma churrasqueira e largar esse álcool lá e pegar fogo e pegar fogo nela. Eu acho que não tem necessidade de usar o álcool. É que mesmo em uma concentração de 70%, o álcool é inflamável. E na forma líquida se espalha mais facilmente, oferecendo riscos domésticos. Tem 30% de água, por isso que ele é menos explosivo do que o álcool 92. Mas de qualquer forma, ainda assim ele consegue, por conta da densidade dele, ele consegue ser um pouco também explosivo. Já o álcool gel, 70% não, porque ele está numa forma muito mais controlada dentro daquele gel. Pois por causa dos acidentes com o mau uso, o álcool líquido em concentração acima de 54% já estava proibido pela Anvisa desde 2002, há 22 anos. A autorização foi temporária para fabricar e vender no varejo o 70% líquido por causa da Covid-19 em 2020. Com o fim da pandemia, a proibição volta. Por isso, depois do dia 30, a vigilância passará a cobrar. Em ações fiscalizatórias, a gente vai verificar o cumprimento dessa proibição. E em caso de descumprimento, a gente vai tomar as ações cabíveis naquele momento, provavelmente de devolução para o distribuidor esse produto. E caso o requerente ou o cidadão verifique essa condição no estabelecimento, ele pode sim e deve fazer uma denúncia para nós através do 156. O grande objetivo é a segurança das pessoas em casa e lembrando que não tem motivo para ficar preocupado, porque o álcool 70 vai continuar sendo comercializado, só que em outros formatos. Então, é possível sim que você consiga fazer a mesma higienização, com a mesma eficiência, só que com outro formato daquele produto. E os projetos de infraestrutura e logística foram destaques hoje nas reuniões da Comitiva Gaúcha em Missão Europa. O grupo liderado pelo governador Eduardo Leite se reuniu em Roma com representantes da Embaixada, Embaixada do Brasil e da Agência de Fomento às Exportações da Itália, além de representantes do setor financeiro do país. No encontro, Leite ressaltou que o Estado é uma porta de entrada para a América do Sul e para mercados relevantes do continente. Ele apresentou o portfólio de investimentos em infraestrutura na área de concessões, que inclui estradas e os aeroportos regionais de Passo Fundo e Santo Ângelo. A comitiva também se reuniu com representantes da Ita Airways para discutir a criação de um voo direto entre o Rio Grande do Sul e a Itália. E o que ficou bastante marcado na reunião foi deixar claro que o governo do Estado não poupará esforços no sentido de viabilizar esta operação. Ou seja, se for necessário, se for do interesse da companhia, nós ajustaremos os incentivos que nós temos de forma a adaptá-los às necessidades que a companhia tenha para definir essa operação. Nós trouxemos os dados a partir dos voos existentes hoje, entre Porto Alegre e Lisboa, que tem tido cerca de 80% de ocupação, que a segunda e a quarta destino dos passageiros nesses voos são Milão e Roma. O Rio Grande do Sul pode ser, ao nosso ver, um hub para aquela região. Nós temos voos diretos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para Santiago do Chile e para Montevidéu. E esses dois países não têm voos diretos para a Itália. Nem o Chile tem, a partir de Santiago e nem Montevidéu, ao que levantamos voos diretos à Itália. Então, nós apresentamos que Porto Alegre pode ser o hub para, alimentado por voos de Santiago e de Montevidéu, também trazer passageiros desses dois países a partir de Porto Alegre para a Itália. A agenda da Missão Gaúcha em Roma também incluiu uma reunião com representantes da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que discutiu parcerias e apoio técnico ao governo na elaboração de um plano estratégico voltado à produção de alimentos. O Estado tem várias ações esparsas que nós buscamos, com muito esforço, conectar, como desde o manejo de solo, que é importante, correção do solo para podermos ter os nutrientes apropriados ao desenvolvimento das nossas plantações, mas também a reservação de água, as questões ambientais. Então, tem uma complexidade na amarração de todas essas ações que nós entendemos que pode ser melhor resolvida se nós tivermos apoio técnico de uma organização que tem a legitimidade e o reconhecimento, a credibilidade que tem a FAO. Então, o nosso interesse é poder desenvolver uma parceria com a FAO para que possamos desenvolver um plano mais amplo e bem amarrado de todas as ações que devem ser empreendidas para melhor resiliência climática para a produção de alimentos no Estado do Rio Grande do Sul. E agricultores do sul do país estão se unindo para tentar reverter mudanças no Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, o PROAGRO. Os novos critérios de contratação e execução estão previstos para entrar em vigor a partir de 1º de julho. O PROAGRO é uma espécie de seguro rural com subsídios do governo federal que garante o pagamento de financiamentos quando a lavoura tiver prejuízos por causa de eventos climáticos, pragas e doenças. Há poucos dias, o programa teve ajustes que diminuem burocracias, modificam tetos de financiamento, renovam percentuais de coberturas e mexem na garantia de renda mínima. Até dia 30 de junho, nós pudemos enquadrar dentro do PROAGRO um custeio de até 330 mil reais. Hoje é pouco. Nós vamos pedir agora no plano safra, no Grito da Terra Brasil, para ir para 400 mil. Fomos surpreendidos e o governo trouxe para 270 mil. Então, diminuiu o valor que a gente pode enquadrar. Isso para duas safras, que é safra de verão e safra de inverno. Também, outra medida que nós tínhamos, que tu poderia... Como é que funcionava o PROAGRO? Tu financiava o custeio, amparava todo o custeio dentro, e mais um percentual que é chamado de PROAGRO mais para a agricultura familiar, que se fosse produção de grãos, era até 22 mil reais da renda prevista. E se é fruta, até 40%. Isso diminuiu também os dois para 9 mil. A entidade gaúcha, juntamente com a FETAG de Santa Catarina e Paraná, quer uma audiência com o Ministério da Fazenda para propor um realinhamento dos critérios do PROAGRO. Nós queremos retomar essa negociação. Agora, na terça-feira, estou indo à Brasília. Na quinta-feira, nós temos uma reunião, já que a CONTAG já agendou, para nós sentarmos com o ministro do MDA, Paulo Teixeira, para nós reabrir essa discussão de revogação dessas medidas. Também estamos pedindo uma audiência com o ministro da Fazenda, o ADAT, para a gente discutir isso. Nós tentamos contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para entender se a decisão é definitiva ou se há possibilidade de negociação com os produtores rurais. Mas até agora, não recebemos resposta. E o Hospital de Clínicas abriu chamada pública no valor de um milhão de reais para a compra de alimentos. O programa de aquisição do governo federal estimula que empresas públicas realizem chamadas para aquisições diretas de produtos de agricultores e cooperativas. No horário próximo ao meio-dia, o refeitório do hospital vai ficando cheio. São aproximadamente 12 mil refeições diárias, entre o que é servido para os funcionários e para os pacientes. Uma logística que envolve 90 pessoas. Por semana, são preparados 1.200 quilos de arroz e 960 quilos de feijão. Ambos orgânicos. O Clínicas já conta com 50 produtos da agricultura familiar ou de cooperativas, como frutas e legumes minimamente processados. O projeto começou em 2017. Nós nunca tínhamos feito no hospital uma chamada pública. Então, vários entes, vários setores começaram a se organizar, junto com a nutrição. A gente teve o apoio da EMATER, das professoras do curso de nutrição da URGS. E aí a gente começou a montar uma estratégia. O que a gente ia fazer? A gente, então, iniciou com arroz e feijão. E aí já começa uma inovação. A gente começou e, desde hoje, a gente só compra arroz orgânico, tanto o branco como o integral. E a gente, a cada chamada, a gente agrega algum produto novo. A última chamada para aquisição de alimentos chegou a um valor total de um milhão de reais e adiciona 15 novos produtos, como milho, suco de laranja, pães e massas. Os contratos têm vigência de um ano. O hospital está totalmente engajado nessa questão social, sabe da importância de fomentar nessa política pública, que os fornecedores, os agricultores, as cooperativas consigam cada vez mais se organizar e possam, dentro da sua comunidade, estabelecer uma relação com o hospital de clínicas. A pessoa que planta, muitas vezes, escolhe, muitas vezes vem aqui entregar, fala do solo, fala de como é que ele fez aquilo. Então, a relação é totalmente diferente. Fora a questão da sustentabilidade, que a gente diminui as distâncias. Um alimento que vinha lá de São Paulo, Paraná, hoje vem aqui da Serra Gaúcha, vem de Harmonia, vem do litoral. Então, a gente também contribui com a questão sustentabilidade. E chegou a hora de conferir como fica o tempo amanhã. A instabilidade que causou estragos e muitos alagamentos hoje pelo Estado finalmente vai embora. E o sol volta a predominar em todo o Rio Grande do Sul. Veja a previsão no mapa. Depois da passagem de uma frente fria, o avanço de uma massa de ar seco deixa o tempo firme aqui no Estado. O dia será de sol e poucas nuvens em quase todas as áreas. Nas fronteiras com Uruguai e Argentina, céu aberto. E as temperaturas caem um pouco. Em Porto Alegre, variação entre 16 e 22 graus. Já em Caxias do Sul, mínima de 12 e máxima de 21. E em Rio Grande, os termômetros vão dos 14 para os 23 graus. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre a campanha de combate à desinformação promovida pela Associação Rio Grandense de Imprensa. E ainda, conheça a identidade visual dos festejos farroupilhas 2024 que prestam homenagem a Jaime Caetano Brown. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu fechado e muita umidade. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura amena na casa dos 22 graus. Estamos de volta para falar de fake news. Elas são o alvo da campanha O Direito e o Dever de Duvidar. Lançada hoje pela Associação Rio Grandense de Imprensa. A entidade faz um apelo para que as pessoas verifiquem a veracidade dos conteúdos recebidos antes de sair repassando. Quem traz mais detalhes em entrevista ao vivo é o presidente da Ari, José Nunes. José, a gente está num ano importante, um ano de eleições. E a tendência é que as fake news se multipliquem. Como é que as pessoas podem contribuir para evitar a disseminação de notícias falsas? Boa noite. Boa noite, Dalva. Em primeiro lugar, a pessoa tem que duvidar. Essa é a proposta da Associação Rio Grandense de Imprensa. Mas ela não pode ficar apenas duvidando daquilo que ela está recebendo, que ela está ouvindo, que ela está lendo. Ela tem, na verdade, é que buscar algumas situações, no caso, que é, digamos assim, procurar se formar com o jornalismo profissional. Essa é a nossa proposta, de fazer, de chamar atenção para as pessoas, de que muitas vezes ela está, inclusive, cometendo um crime ao estar tão somente repassando uma informação que muitas vezes é uma informação fraudulenta que ela recebeu num grupo de WhatsApp, num grupo de amigos. Então, com esse objetivo, a Ari lança hoje, está conclamando não só os jornalistas, não só a nossa categoria, mas toda a sociedade, numa verdadeira batalha aí contra as chamadas informações fraudulentas que ficaram conhecidas ao longo do tempo como fake news. Então, essa é a proposta da Associação Organizada de Imprensa. Sim. Agora, infelizmente, cada vez mais as fake news estão ficando mais requintadas, tem inteligência artificial aí, produzindo vídeos, simulando a voz de pessoas, fazendo montagens que são difíceis para os leigos identificarem, né? Quais são, então, os principais sinais de alerta que as pessoas devem prestar atenção porque indica risco de estar sendo enganado? Sem dúvida. E é como eu falei anteriormente, pode estar, inclusive, cometendo um crime que tem que ser tipificado pelo Código Civil para que nos próximos tempos a gente tenha, inclusive, uma legislação que puna as questões da inteligência artificial. Porque eu falava há pouco, numa outra entrevista, que a gente, nos últimos anos, em dois anos, a gente teve uma revolução tecnológica que levaria, no mínimo, 10 anos. E isso se agrava a cada dia com a inteligência artificial. Que ela é bem-vinda, mas ela tem que ser usada para benefício da sociedade e não para manipulação, para fraude, que já está sendo vista e a Ari entendeu que era oportuno fazer essa campanha para iniciar uma pequena, digamos assim, é o início de uma educação midiática que toda a sociedade vai ter que passar ao longo dos anos para saber trabalhar a questão da inteligência artificial. Importantíssimo, sem dúvida. Agora, você falou que as pessoas podem estar cometendo um crime ao repassar a notícia falsa, né? O que está previsto em termos de legislação hoje? O que é crime, afinal, em termos de fake news? Se a pessoa passa e não tem conhecimento de que é notícia falsa, mesmo assim, pode ser enquadrado, como funciona? Ela pode ser enquadrado por crime de fraude, por crime de difamação, que todos esses crimes estão constam no nosso Código Civil. Então, ela tem que ter um cuidado ao ela simplesmente fazer um repasse de uma informação que ela recebeu pelo WhatsApp. E a gente entende, Dalva, que nesse momento, a gente que está no ano eleitoral, um ano que nós teremos eleições municipais, onde as candidaturas se aproximam cada vez mais de toda a sociedade, a gente, porque o candidato que é candidato a prefeito, que é candidato a vereador, ele está bem mais próximo do que aquele candidato que foi o candidato a presidente, que foi o candidato a governador, no caso, ou até mesmo a deputado. Então, a gente acredita que vai ser um momento muito complicado nessa situação, no que diz respeito à disseminação das chamadas informações fraudulentas. Então, a Ari, nesse sentido, faz esse apelo no sentido de a gente tentar minimizar essas situações. E a gente, eu comentava que a gente tem que furar as duas bolhas que estão de um lado e do outro. Qual que é a verdade de um, qual que é a verdade do outro. Pois é. José, uma das dicas básicas também é sempre para todas as pessoas, em geral, quando receber uma notícia, um link para o WhatsApp, por exemplo, é sempre verificar a fonte, qual é a origem da informação para ter um norte, saber se aquilo realmente é verídico ou não. E aí também entra o trabalho de vocês em valorizar o que o jornalismo profissional apura, certo? Pode explicar melhor para a gente por que esse trabalho precisa ser reconhecido, qual é o processo que todos nós jornalistas tentamos fazer ou apurar as informações e que dão, portanto, mais credibilidade a elas. Hoje, ainda destacava que o jornalismo profissional é um trabalho ético, ele é responsável, é um dos caminhos dessa certificação. Então, o que a gente faz esse alerta é no sentido das pessoas não aceitarem que ser manipuladas, nem querer servir de instrumento para o repasse de falsidade. E nós entendemos que o jornalismo profissional é pelo menos um local onde ele pode se abrigar, onde ele pode buscar a certificação se aquele link, aquela informação que ele está recebendo ela é verídica ou não. Então, nós acreditamos sim no jornalismo profissional, nós acreditamos sim nos meios de comunicação, seja ele público, seja ele privado, porque é ali, é o meio de comunicação, como a gente chama, o meio de comunicação com o CNPJ que vai, sem dúvida nenhuma, dar a melhor informação para a sociedade. Então, a gente, mais uma vez, a gente diz, tem que ficar em dúvida, tem que questionar de onde que ele está recebendo aquela informação para que ele possa, enfim, repassar para os seus grupos, repassar para os seus amigos. Como vocês têm dito, duvidar do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente lê, fazer alguma pesquisa antes de simplesmente sair repassando. Até porque, como vocês destacam, além de um direito, também é um dever do cidadão a dúvida, para que a gente não espalhe desinformação. Sem dúvida. É uma, é o, digamos assim, é um mecanismo mais do que justo, mais do que a liberdade de expressão é tu ficar na dúvida e tu questionar aquilo que está recebendo. Essa deve ser realmente a verdadeira liberdade de expressão, a liberdade que a gente quer para toda a sociedade. Nós vivemos um país democrático onde muitas vezes a liberdade de expressão ela é colocada em xeque porque as pessoas acham que pode, pode tudo, principalmente nas questões das redes sociais. E não pode, ela deve sim ter responsabilidade naquilo que elas estão repassando, seja para um amigo, seja para o familiar, seja para um grupo de pessoas, porque ali pode se tornar aquilo que eu falei, pode se tornar muitas vezes um crime, como bem aconteceu há poucos dias atrás aqui em Porto Alegre, no caso onde aqueles meninos acabaram infringindo aí a questão de colocando imagens, enfim, através da inteligência artificial. vídeos de conteúdo pornográfico produzidos com inteligência artificial de colegas, enfim, outros estudantes de uma escola aqui de Porto Alegre. Realmente, assuntos que preocupam. Muito obrigada por essa entrevista. Falamos com o José Nunes, presidente da Associação Rio Grande do Este Imprensa, que está lançando hoje então essa campanha contra a desinformação. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Boa noite. Obrigado e queremos engajamento de todos. Conte com a gente. E agora o assunto são os festejos Farroupilhas. Esse ano, eles têm como tema o centenário de Jaime Caetano Brown, um grande nome da cultura, da nossa cultura. E a gente foi conhecer como foi o processo de criação da identidade visual dessa nossa grande celebração que acontece em setembro. Lembrando os índios bravios do velho Pago Campeiro. Pajador missioneiro, autodidata, criador de versos reconhecidos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Jaime Caetano Brown ganhou cores e linhas nas mãos de Cynthia Ruschel. A designer criou a identidade visual dos festejos Farroupilhas após pesquisas sobre a vida e a obra do poeta que faria cem anos em dois mil e vinte e quatro. Do Jaime me chamou a atenção assim, dele ter uma uma personalidade extrovertida, que ele é uma pessoa muito inteligente, autodidata, impressionante, porque embora ele não tenha estudado até um longo tempo na vida, ele se pôde aprender muito e formar versos incríveis, aprender a forma de rimar, a ser pajador desde cedo. Ele formava versos mais simples no começo, mas depois começou a formar versos muito mais complexos e muito inteligentes e começou a ser conhecido em muitos lugares assim, começando com temas já gauchescos e rurais, passando por outros temas assim, já mais sociais, falando dos excluídos e depois temas mais universais, questionando questões assim de vida, filosofia e tudo e foram todos muito interessantes assim, por isso ele ficou tão conhecido. Cintia conta que cresceu ouvindo histórias sobre o poeta. Mas quando soube do tema, buscou referências em fotos e um documentário. Apesar de Joime Caetano Brown ter sido um homem que usava cores sóbrias, optou por trazer um colorido que representasse a leveza de seu trabalho e estado de espírito. Ele estava sempre à vontade, ele era uma pessoa de bem com a vida, parecia estar sempre de bom humor e tal, então eu queria passar uma sensação muito boa, assim, leve, bonita, com a imagem, né? Então até isso me fez pensar assim que as imagens que se tem não precisavam ser tão realistas, podia se buscar, passar o cenário em que ele convivia de forma ilustrativa, como uma pintura, uma aquarela, um desenho, né? Que se pudesse ver a cena de forma mais solta possível, assim. As missões não poderiam ficar de fora da ilustração, lugar onde o poeta nasceu e muito presente em suas obras. Os versos trazidos por Cíntia no desenho foram criados em parceria com Pedro Hortaça e falam do orgulho em ser do Rio Grande do Sul. Não chorem o pajador do velho pago florido, que há de cantar como ouvido até o último repuxo, porque só em nascer gaúcho vale a pena ter nascido. E honrar meu cabelo branco que não enjeita um convite vai dar bom. Tenho palpite em todas as ocasiões, porque nasceu nas missões e tem a marca da Cíntia. A variedade! E nós encerramos o Redação TVE de hoje, nesse clima da cultura gaúcha, ao som de Renato Borghetti, ele que se apresenta com a fábrica de gaiteiros amanhã às 8 da noite no Teatro São Pedro. Um sarau especial que faz parte das comemorações em homenagem aos 189 anos da Assembleia Legislativa. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!